Música Fecha sim a porta aberta Só um de nós irá ficar em sala Bem ou mal E tanto fez que tanto faz Enquanto o tempo lhe abraça Bem ou mal Vá com sua criação Nem venha com o perdão Que de tão prático rachou De rir Da minha cara E lá na bandeirada Chegou Eu te rir com toda graça Quando ela roubou a capa que disfarça Do mal E tanto faz que tanto fez Vai um tanto medo de amar Vá com sua criação Vá com sua criação Chegou Vá com sua criação 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 E lá na bandeirada Chegou Vá com sua criação 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 Vá com sua criação